Nesse próximo final de semana acontece aí a abertura da segunda fase do campeonato piauiense. E a sociedade esportiva de Pecos, logo no primeiro jogo da segunda fase do estadual, vai enfrentar o oirense, o cachorro louco. Existia-se uma dúvida onde esse jogo iria acontecer. Você deve lembrar que durante toda a primeira fase, os seis jogos da primeira fase aconteceram na cidade de Oeiras, no estádio Gerson Campos, porque a Federação de Futebol do Piauí entendeu que não tinha como a CEP jogar em casa. Gramado destruído. Só que agora, o próximo jogo desse final de semana contra o oirense na segunda fase deve acontecer em solo picoense no Gigantão da Malva. Ao vivo, vamos direto para o estádio Ouvir de Nunes de Barros, de onde fala ao vivo Júlia Borges para trazer informações para a gente sobre esse assunto. E aí, Júlia, como é que está o gramado por aí? De fato, vai ter como essa bola rolar nesse final de semana? Clebson, finalmente o torcedor da CEP vai poder assistir o time jogar em casa. A gente acompanhou toda a problemática envolvendo o Gigantão da Malva, que foi pauta de muitos assuntos desde o início do campeonato da Série A do Piauiense, onde logo de cara Picos perdeu a sua casa, né? Por conta da situação do gramado, a Federação não autorizou que jogos acontecessem aqui em Picos e o time tinha que ficar se deslocando para outras cidades para poder jogar. Mas foi feita essa alteração aqui no gramado e ontem, na segunda-feira, a Federação de Futebol Piauiense veio fazer uma nova vistoria e autorizou que o jogo de sábado de Picos contra o Eirense pudesse acontecer em casa. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Rodrigues, que é representante da Federação de Futebol Piauiense, com quem a gente conversa a partir de agora. Boa tarde, Rodrigo. Explica para a gente. De fato, está aprovado esse gramado, né? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Clebson. Realmente agora está aprovado. Ainda não está 100% o gramado, como esperávamos, mas está com as condições mínimas de jogo e vai poder ter o jogo de Picos e o Eirense. No sábado, tradicionalmente, as partidas em Picos são à noite, mas por conta da iluminação, que ainda não está 100%, desde o início foi colocado para essa melhora na iluminação, mas ainda não foram feitos esses reparos que precisavam. Então, o jogo vai ser às 4 da tarde aqui no Gigantão. E como vai ser a participação do público? É permitida a lotação completa ou vai ter um público mais reduzido? Todos os laudos já foram apresentados, estão tudo ok. Então, o público pode ser a capacidade máxima. O público está convidado a participar. Sabemos que em Picos o pessoal está, desde o início do campeonato, sem participar, sem ver o time jogar, tendo que se deslocar para a Oeiras. Desde o início da competição, viemos aqui fazer a vistoria, vimos que o gramado estava com muita deterioração, com muitos problemas. E com o show que teve, piorou. Então, na partida do 4 de julho, teve que ir para lá, logo em seguida teve a do River. E viemos aqui para tentar colocar a partida do Autos, mas não consegui, não deu certo colocar o jogo do Autos. Então, essa partida do Oeirense vai ser feita aqui. E o segundo jogo vai ser feito lá em Oeiras, como é a casa do Oeirense. Então, só para ficar claro para a nossa audiência, Rodrigo, está liberado, o estádio já não está sem... O gramado, perdão, não está 100%, mas está em condição de receber jogo. Porém, esses jogos só podem acontecer durante o dia, porque à noite não pode contar com a iluminação. A iluminação é insuficiente, é isso? Isso. Infelizmente, a iluminação ainda é insuficiente. Já foi apresentado para o Poder Público, a administração do estádio, toda essa questão, para que tenha esse reparo, principalmente a do gramado, porque a gente espera que, após a competição, após o Piauiense, o gramado seja recuperado totalmente, a iluminação seja recuperada totalmente, para que o time possa jogar competições no próximo ano e nesse ano, que ainda esteja em condições de receber competições de sub-17, sub-20, que o time provavelmente deve participar e que quer estar aqui em condições de estar próximo do seu torcedor. Então, a federação, ela sempre está mais próxima das equipes do interior para que tenha essa... Sabe que no interior o futebol, ele é bem mais próximo, o público é bem mais presente, então quer que esteja mais... com o poder público para que melhore as condições da prática do futebol. Rodrigo, tem alguma regularização, alguma reforma pendente até o jogo de sábado ou não? Não, assim, são só as iluminação que não dá para mudar mais o horário, mas a questão do gramado, já está sendo feito os reparos que precisam até lá, o cuidado do gramado para que não fique pior do que está, para que tente melhorar ainda mais, para que seja jogado muita água, tente ter todo o cuidado, não tenha partidos desnecessários, não tenha coisas que possam deixar o estádio pior, para que chegue sábado, tenha condições melhores de jogo. Como tinha vindo na segunda-feira passada para tentar o jogo do Autos, não estava em totais condições, mas ontem já estava bem melhor, então a gente vê que em uma semana muda muita coisa em questão de gramado, e a gente espera que no sábado esteja bem melhor aqui o estádio. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Então é isso, Clebson, o estádio de Picos está liberado, o gramado foi aprovado, isso não quer dizer que ele está 100%, mas pode receber jogos. A gente sabe que Picos é uma cidade muito quente, faz muito calor, mas as partidas que acontecerem aqui terão que acontecer durante o dia, isso porque a iluminação está insuficiente, o que impossibilita o time da CEP, ou o time da CEP jogar em casa no horário da noite, no horário que seria mais confortável por conta desse calorzão. Como o Rodrigo falou, a torcida é liberada, então pode contar Picos vai poder contar, a CEP vai poder contar com 100% do seu público sábado, no jogo que vai acontecer aqui às 4 horas da tarde, entre Zangão e Cachorro Louco. Clebson. E Júlia, só aproveitar que você está aí ao lado do Rodrigo, da Federação de Futebol do Piauí, de fato eu observei que ainda existem uns buracos grandes no gramado, vamos ver como é que esse jogo vai acontecer no sábado, mas me chamou a atenção também a situação dos bancos, dos reservas. Pergunta para o Rodrigo se foi feito algum acordo entre a Sociedade Esportiva de Picos, a CEP, e a Federação de Futebol do Piauí, se a CEP se comprometeu em fazer alguns reparos para que esse jogo pudesse acontecer no sábado. a CEP se comprometeu de alguma forma em fazer alguns reparos, inclusive, quem sabe, utilizar uma lona ali no banco de reservas? Rodrigo, sobre o banco de reservas, que está precisando ali de alguns reparos, uma questão principalmente de uma lona, a CEP se comprometeu em fazer alguma reforma, algum reparo nesse sentido? Sim, foi feito, falado isso com o time, para que colocasse uma cobertura, que é o que está precisando, e aí até eles me falaram que já tem um patrocinador para que seja feita essa cobertura até sábado. Então, a gente entendeu que daria tempo e daria certo, que isso seria uma coisa básica. Em questão de bancos, o time sempre aluga cadeiras, então isso também não seria problema, sempre é colocado cadeiras alugadas nos locais que ficam os atletas. Obrigada, Rodrigo. Respondido, Clebson, o time de pico se comprometeu em colocar essa lona até a partida que vai ser nesse sábado.